Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no cantinho das plantas. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas plantas que eu tenho aqui dentro da minha cozinha. Eu espero que vocês gostem e se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês e compartilhar o vídeo e o comentário de vocês aí, porque é muito importante aqui para o canal crescer, tá bom? Vou mostrar um pouquinho das minhas plantas que eu tenho aqui dentro da minha cozinha hoje para vocês. Olha aqui pessoal, tem essa jiboia aqui, olha para vocês verem como que ela está bonita. Gente, essa jiboia aqui é muito fácil de cultivar ela, ela gosta muito de ficar dentro de casa e gosta de muita rega, gosta bastante de água, gosta de pau podre, então vocês podem colocar dentro de casa, ela gosta de ficar assim no lugar iluminado, perto da janela, aqui a minha está perto da janela aqui, está vendo? Aí é uma planta muito fácil de cultivar. Gente, a minha aqui é daquela da folhinha verde que tem aqui as rajadinhas amarelas. Olha para vocês verem, vou mostrar para vocês o tanto que ela está grande, olha aqui. Ela está enorme, gente, olha onde que ela já está, olha para vocês verem. Olha aqui, está saindo mais broto aqui, gente, ela já está arrastando no chão. Está linda, 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 está bem verdinha. Olha, aqui era um vas só, estava plantado um vas só e eu peguei e fiz dois vasinhos para colocar elas, está vendo? Olha, muito bonitinha, gente. Olha, eu adoro cultivar planta aqui dentro de casa aqui, gente. Vai ter lugar aqui em casa que quando eu coloco as plantas não dá certo, não, porque é meio escuro, né? Então, essa aqui é uma das minhas plantas pendentes, que é a chibóia. Aí eu vou mostrar a outra agora para vocês. Gente, eu tenho essa aqui também, olha aqui para vocês verem, que maravilha que ela está. Olha como que ela está com as folhas verdinhas, que é saindo broto novo. Gente, essa planta aqui eu não sei o nome dela, eu ganhei essa muda, ganhei essa mudinha tão pequenininha, mas eu não sei o nome dela, a pessoa que me deu não falou o nome. Então, se vocês souberem, deixem no comentário e para mim o nome dessa plantinha aqui. Olha aqui para vocês verem o tanto que ela está bonita, desse lado aqui, olha. Está vendo? Gente, eu coloquei ela em cima da minha geladeira, por ela ser uma planta pendente, eu não tinha lugar de colocar ela aqui dentro da cozinha, aí eu coloquei ela em cima da geladeira. Olha para você ver, tanto que ela está bonita. É uma planta também que vocês podem cultivar ela em vasos com água, que ela gosta. É uma planta também que gosta de pau podre. Eu coloco, eu compro aqui esse pino e coloco aqui esse pau podre dentro dela, sabe? Eu jogo bastante água, que ela gosta. Ela gosta de muita regra. Está vendo o tanto que ela está bonita? Está saindo outros brotinhos aqui, olha. Olha aqui os brotinhos novos dela que estão saindo. Gente, é uma planta muito facinha de cultivar. Eu molho ela aqui pelo menos três, com as três vezes por semana eu jogo um copinho de água nela. Está vendo? E coloco o ouro verde. Uma vez por mês. Eu coloco o ouro verde nelas, para elas ficarem com a espolha bem verdinha. Está vendo? Olha que bonitinho. Plantei as minhas vasinhas aqui. Coloquei dentro dessa panela de barra aqui. Uma panela de barra que eu tinha aqui, que eu não usava. Aí eu peguei e coloquei ela. Vai estar linda, 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 gente. Vocês podem plantar aí na casa de vocês, que é uma planta que é facinha de vocês cuidar. Tá bom? Gente, eu tenho essa aqui também. Que é a... O nome dela. Aqui eu falo costelinha de Adão. Porque ela é semelhante à costela de Adão da folha maior, né? Da folha maior. Maior. Aí, então, eu falo costelinha de Adão. Mas essa aqui é... Acho que tem alguém que fala que é a mini mostera. Eu acho que é isso mesmo. Tem alguém... Tem gente que chama ela desse nome. Mini mostera. Eu acho. Mas eu falo costelinha de Adão. Porque olha aqui para vocês verem. Tanto que ela parece aquela folha maior da costelinha de Adão. Aí, gente. Eu plantei nesse vasinho. Que ela também gosta de muita água. E de pau podre. Está vendo? Eu coloquei esses pedacinhos de pinos aqui, ó. Nem pode ser ruim, né? Mas lá no fundo, lá, tem alguns pedacinhos que está podre já. É uma plantinha muito fácil de cuidar. Eu ganhei uma mudinha bem pequenininha. Mas ela está bem bonitinha. Aí você vê as folhinhas dela. Está bem verdinha. Está muito linda. Aí eu tenho essa aqui também. Que ela não é uma planta pendente. É a peperômia variada. Variada. Aí, ó. É uma plantinha muito facinha de cuidar também. Eu, quando eu comprei ela, eu paguei cinco e pouquinho nesse vasinho. É uma planta que gosta de ficar dentro de casa. Gosta de muita água também. Olha. Porque desde quando eu comprei ela, ela está aqui dentro de casa. Até hoje, ela não amarelo as folhas. Ela não morreu. Sempre estou jogando água nela, gente. É uma planta muito bonita. Muito fácil de cuidar também. Está bom? Gente, então esse foi o meu vídeo de hoje. Mostrando um pouquinho das minhas plantas pendentes que eu tenho aqui dentro da minha casa. Dentro da minha cozinha. Espero que vocês gostem. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever no canal. Está bom? Tchau, tchau. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.